Quando se trata de filme de ficção científica, nunca vi um melhor do que De Volta para o Futuro. O clássico de viagem no tempo de 1985 tem humor, coração e cenas icônicas que ficarão conosco para sempre. E como um pequeno tributo ao filme favorito de todos os tempos, vou contar primeiro 10 curiosidades sobre De Volta para o Futuro. Mas antes disso, se você gosta desse assunto, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações. Dessa forma você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Então fica comigo até o final desse vídeo que a décima curiosidade é que a máquina do tempo não era para ser um veículo. E eu vou te falar aqui na décima curiosidade o que era para ser a máquina do tempo. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos continuar agora com esses conteúdos. O papel de Marty McFly foi originalmente interpretado por Eric. Basicamente os produtores queriam Michael J. Fox no papel de Marty McFly, mas ele estava comprometido em filmar Family Tears, então eles tiveram que escolher a próxima melhor opção, Eric. No entanto, Soltis acabou se tornando imediatamente um problema no set, irritando seu elenco e equipe com seu compromisso com um método de atuação. E não se dando bem com o co-estrela Thomas, eles também acreditavam que seu estilo de atuação era sombrio demais para o personagem alegre de Marty McFly. Depois de algumas semanas filmando com o Stoltz, eles decidiram despedi-lo. Nesse momento, a co-estrela de Family Tears da Fox, Meredith Baxter, teve que tirar a licença maternidade, atrasando a produção do programa, deixando Fox disponível para filmar seu papel como Marty. Segundo, o filme quase chamou Space Man from Pluto. Pluto, não acreditando que um filme de viagem no tempo faria sucesso nos anos 80, o presidente da Universidade Estúdio Cid Schoenberg enviou um memorando sugerindo que o filme fosse renomeado Space Man from Pluto. Pluto, ele também propôs várias pequenas alterações no script para acomodar a mudança do título, incluindo a mudança da linha Darth Vader from Planet Vulcan para Space Man from Plutão. Zemeckis respondeu agradecendo a Schoenberg pelo memorando de piada. O memorando está aqui, nesta imagem. Número 3, originalmente Doc teria um chimpanzé de estimação e não um cachorro. Nos primeiros rascunhos, o assistente animal de Doc era um chimpanzé chamado Schemp. No entanto, Schoenberg rejeitou isso também, alegando que nenhum filme com um chimpanzé tinha rendido dinheiro. Como resultado, eles mudaram para um cachorro chamado Einstein. Número 4, Thomas F. Wilson improvisou algumas das frases de efeito de Biff. Tom Wilson, o ator que interpretou Biff, improvisou para o papel. Ele improvisou o termo Brutad, famoso por Biff. Ele também improvisou a frase, por que você não faz como uma árvore e sai daqui? Ambas as improvisações terminaram nas duas sequências também. Número 5, Ronald Han amou o filme. O então presidente dos Estados Unidos, Ronald, não apenas amou o filme, mas também obteve um grande chute fora da linha. Ronald, rindo das reações de Doc, ao quão improvável parecia que um ator dos anos 50 se tornaria presidente. Ele amou tanto a linha que fez o projecionista voltar e tocá-la novamente. Mais tarde, Ronald citaria o filme durante seu discurso sobre o Estado da União de 1986. Número 6, Ruei Leves fez uma pequena aparição no filme. Ruei Leves, vocalista, originalmente não queria aparecer no filme, mas acabou decidindo fazê-lo. Contato que não atribuísse em crédito ao seu papel de ator. Leves aparece como professor que critica a banda de Marte por ser barulhenta demais. A banda de Leves também canta The Power of Love e Black in Time. Canções apresentadas no filme. Número 7, Christopher Lorde teve que se curvar para fazer o papel de Doc. Michael J. Fox, que interpreta Marte, tem 54. E Christopher Lorde, que interpreta Doc, tem 61. Como eles queriam diminuir a diferença de altura entre os atores, eles fizeram Lorde se curvar enquanto interpretava Doc para fazer os dois parecerem mais próximos em altura. A icônica máquina do tempo, DeLorean, era quase um Ford Mustang. Durante a produção do filme, a Universal recebeu uma oferta de 40 mil dólares para mudar a máquina do tempo para um DeLorean e DMC-12 para um Ford Mustang. O escritor Bob Gale respondeu à oferta dizendo Doc Browne não dirige um King Mustang. Eles queriam manter o DeLorean devido ao fato de que suas portas em forma de asa de gaivota faziam a máquina aparecer futurística e teriam um papel na piada e que os em que acreditam que a máquina do tempo é um OVNI. Número 9. Doc pendurado na torre do relógio é prefigurado ou único. Há uma cena famosa no filme em que Doc está pendurado no ponteiro dos minutos da torre do relógio. Esta cena é realmente pronunciada na cena de abertura, quando vemos um grande número de relógio na garagem. Esta cena é realmente pronunciada na cena de abertura, quando vemos um grande número de relógio na garagem de Doc. Podemos ver que um deles tem um homem pendurado em um relógio. Número 10. Nos primeiros rascunhos da máquina do tempo, era uma geladeira. Antes que os escritores Gali e Zemeckis decidiram transformar a máquina do tempo em um veículo, eles pensaram em transformar a máquina do tempo do filme em uma geladeira. No entanto, eles decidiram não fazê-lo, porque temiam que as crianças que assistiam ao filme começassem a se trancar em geladeiras para imitar o filme. O conceito foi mais tarde usado em Indiana Jones e no Reino da Caveira de Cristal, quando um indiena entra na geladeira para sobreviver a uma explosão. E se você gosta de filmes como esse, eu vou deixar aqui para você no primeiro link da descrição, para você cadastrar por durante 30 dias gratuitamente na Amazon Prime Filmes. Isso mesmo, você clica aqui no primeiro link, aqui no primeiro link e você vai ter 30 dias grátis para assistir os filmes dentro da Amazon Prime. e inclusive este filme que nós estamos falando sobre ele, o De Volta para o Futuro, você vai ter a trilogia deles, você vai ter 30 dias gratuitamente. Aproveite essa oportunidade e faça o seu cadastro. Então é isso pessoal, quem mais ama este filme? Deixa aqui nos comentários para que nós possamos interagir. Então eu fico por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e fica com Deus e até o próximo vídeo.